Música Desde antigamente, os japoneses usam toalhas de Montenugui no cotidiano. Feitas de algodão fino, elas têm um tamanho padrão de 35 por 90 centímetros. Estas versáteis toalhas tornaram-se populares cerca de 400 anos atrás. No início, eram usadas para enxugar o suor ou proteger o rosto ou cabelo de poeiras. Mas ainda hoje, as pessoas encontram novos usos para elas. São ótimas para embrulhar lanches e garrafas de bebidas e até mesmo caixas de lenços de papel. Montenugui é um item do dia a dia que reflete muito a cultura japonesa. Designers modernos estão descobrindo que podem expressar sua criatividade através das toalhas. Emolduradas, dão um toque decorativo a qualquer ambiente. Algumas peças de Tenugui são obras de arte. A bela gradação deste design foi obtida com a tradicional técnica de tingimento Chusen. Esta loja tem uma história de 150 anos. Este é Kobayashi Takuya. Ele mantém a tradição do tingimento Chusen de Tenugui. As peças são confeccionadas uma a uma com tecido de algodão agradável à pele. Um estêncil é colocado sobre o tecido. Então, o artesão espalha a cola sobre o estêncil. A tintura colore apenas as partes sem cola, revelando os motivos do estêncil. Como são feitas à mão, as toalhas apresentam cores ligeiramente diferentes. Cada Tenugui é peça única. Em desenhos complexos, o artesão cria bordas com a cola para evitar que as cores se espalhem e se misturem quando aplicadas. A habilidade é mostrada nos efeitos de gradação. A cola não é aplicada no tecido e duas cores são espalhadas simultaneamente. Este é o desenho de Kakigori, ou raspadinha de gelo popular no verão. Gradações delicadas sugerem uma sensação veranil. Esses lindos designs de Tenugui estão ganhando novas aplicações. As pessoas querem máscaras charmosas e confortáveis. E este material é perfeito. As pessoas estão usando máscaras diariamente e por longo tempo. Nossas máscaras de Tenugui atraem pelos seus desenhos graciosos e alegres. Sabendo que faltavam máscaras nas escolas, Kobayashi doou máscaras de Tenugui para uma escola primária local. É mais macia que as máscaras comuns. É agradável. É de camaleão. É legal. Toalhas Tenugui infinitamente versáteis. Usadas no dia a dia há séculos, continuam proporcionando novos meios de utilização. E aí Obrigado.